A quadra novinha já deu espaço para a disputa de futsal. Foi muito bom porque vai dar, muita gente vai sair das ruas para poder jogar aqui na quadra. O novo espaço inaugurado possui além da quadra poliesportiva, jardins, bancos, calçamento, passeio público, tudo com acessibilidade. Seu José Carlos já sabe como vão ser seus dias com a praça inaugurada. Isso aqui era só um mato, aqui era só um mato, capim, e agora não, agora está muito bonito. Com todas estas opções na praça, o seu Jairo já trouxe seu material para garantir um dinheirinho extra. Uma renda extra a gente vem vender aqui, como ambulantes e tal. Eu sou empregado, mas já é uma, como eu estou dizendo, uma renda a mais para complementar nosso salário, porque já não é muito. E toda essa área aqui vai receber várias atividades, como a zumba e também campeonato para futebol, handball. São estímulos ao esporte e também atividades físicas para a comunidade. É mais um instrumento comunitário de entregar à comunidade, esse espaço muito lindo, que antes era usado de uma maneira irregular, com dispósito de lixo. E hoje você vê que tem uma quadra esportiva que já dá oportunidade às crianças que não tinham esse espaço, estavam jogando sua bola, estavam se divertindo. O local foi completamente reformado. A imagem antes era bem diferente. Impressionante poder olhar o antes e o depois. O antes, onde praticamente não existia, existia apenas lixo. E o depois, com a construção da praça e um espaço no qual as pessoas podem se divertir, as famílias podem se divertir, um espaço no qual as famílias podem passar bons momentos. Obrigado. 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 Obrigado.